Olá, galera! Hoje mais um vídeo de bronzeador com protetor solar, beterraba, óleo de coco e água filtada. Por que eu uso o bronzeador de beterraba? Porque ele contém uma substância, a beta-corotênio, ela é responsável em uniformizar o bronzeado da sua pele, deixando a morena e com brilho dourado. Vamos do passo a passo. Olha só, você pega a beterraba, corta só um pedaço, só para você usar naquele dia. Porque quando ela muda de cor, ela não presta mais, você joga fora e faz outro, porque ele é natural. Então, você corta só o pedacinho, lava bastante a beterraba, não de casca ela. Corta um pedacinho, vou mostrar para vocês como eu vou tirar o pedacinho dessa beterraba, uma quantidade pequena. Então, o tamanho, você escolhe. Se a beterraba é grande, vou cortar só esse pedacinho aqui, ó. Eu vou ralar ela. Você rala a beterraba. Então, menina, tá aqui, pedacinho ralada. Eu vou colocar na xicrinha, ó. Eu vou colocar aqui agora, vou colocar o protetor solar, uma colherinha de protetor solar. Protetor solar da sua preferência, viu? Não precisa ser uma colher cheona, não. Você vai colocar agora um pouquinho. Um pouquinho não, aliás, uma colher de chá do óleo do coco, ó. E agora uma xícara, uma colher de água chutada. Vamos mexer. Vamos mexer. Está ficando já um creme, ó. E vou colocar na peneira e vou coar. Tire essa água daqui. Não preciso mais dela, porque está aqui nesse deporte pequeno. Tirei. Então, menina, tá aqui, seu bronzeador, olha, olha, olha só que creme. Então, você aproveita, você aproveita bastante, eu geralmente não perco um solzinho no quintal da minha casa. Eu lavo terraço de bronzeador de beterraba, olha. Minha pele fica dourada, douradinha, tá vendo? Isso é uma riqueza, você manter sua pele dourada, olha, não mancha a pele, você vê minha pele, eu já tenho 60 tonas em minha pele, olha. Bastante bronzeador, várias receitinhas de bronzeador eu tenho pra passar pra vocês. Olha, minha pele não é estragada, tá vendo? Olha minha pele como é aveludada. Olha só. Tchau, menina, vale a pena você fazer esse bronzeador caseiro em casa. Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!